Fala Boleiros, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal, meu nome é William, hoje eu vou mostrar para vocês um treinamento técnico para melhorar a sua velocidade com a bola nos pés, beleza? Se inscreve no canal, acompanha os conteúdos, segue nas redes sociais, sem mais enrolação, guarda o treino! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto